Música O Sebrae São Paulo tem uma missão muito nobre na sociedade, que é gerar emprego, renda e mais negócios, fomentando a economia regional. Em nossa abrangência de 15 municípios atendidos no Vale do Ribeira, a grande vocação é o agronegócio, o turismo e, dentro desses dois grandes setores, nossa grande missão é a profissionalização dos empresários que atuam nesses setores, segmentos, e a introdução da tecnologia para que isso tudo se opere de forma integrada e conectada. Nos 15 municípios onde atuamos, nós temos levado conhecimento ao empreendedor que ainda está desenvolvendo a sociedade de negócio, através da nossa sede regional em registro, nos postos do Sebrae Key e Sala do Empreendedor, além do Sebrae Móvel, nós temos contribuído para que o sonho de sucesso de cada empresário se torne cada vez mais palpável. As grandes histórias de sucesso começaram com o sonho. O nosso sonho é ser a ponte entre o empreendedor e o seu sucesso. É por meio da inserção da disciplina do empreendedorismo nas escolas, desde o ensino fundamental, que levamos as pessoas a serem protagonistas da própria história e a realizar os seus sonhos. A partir do momento que você se torna MEI, o microempreendedor individual, você está recebendo uma série de benefícios. Com isso, o MEI pode galgar um crescimento acelerado da sua empresa e se tornar uma grande empresa no futuro. É importante dizer também que a maioria das empresas no país são as micro e pequenas empresas. E o MEI tem uma contribuição muito importante com a economia do país. Ser MEI pode ser o início de uma grande história. A atuação do escritório regional do Sebrae São Paulo do Vale do Ribeira, nós temos o atendimento aqui direcionado às indústrias da região. Então, nós aprimoramos a gestão dessas empresas, buscamos aumentar a sua competitividade, tanto na área de qualidade como produtividade, buscando sempre atitudes inovadoras e tecnológicas, atuando de forma integrada em toda a cadeia produtiva para que essas empresas, elas consigam com isso atender e atingir novos mercados de situação. Sendo o Vale do Ribeira, uma região onde o agronegócio é sua principal fonte econômica, o Sebrae São Paulo, através do escritório regional, vem proporcionar soluções aos empresários rurais, oferecendo gestão empresarial profissional com o objetivo de aumentar a sua produtividade com as reduções dos seus custos de produção. O Sebrae Vale do Ribeira oferece inúmeras possibilidades ao empreendedorismo e, em particular, ao setor do comércio. Com casos de sucesso construídos a quatro mãos, desenvolvemos a atratividade dos estabelecimentos por intermédio de visual merchandising, vitrinismo, gestão, capacitação e consultorias no local. Não tem segredo, não tem mágica, tem muito trabalho, tem Sebrae. Olhar o Vale do Ribeira é enxergar oportunidades. E o grande diferencial da região é o turismo. Seja ele o ecoturismo, turismo de aventura, o turismo religioso, de vivência. Nosso papel como Sebrae é transformar esse potencial em negócio, transformando a vida das pessoas e a realidade da região. A inovação é necessária para que os negócios se mantenham saudáveis e competitivos. E essa é a nossa função, preparar os empresários para essa transformação digital, para que o Vale se torne o Vale das Oportunidades e consigamos reter a mão de obra por meio de novos negócios. Através do programa Jovem Aprendiz e o programa Estagiário, procuramos desenvolver as atitudes e pensamento empreendedor nesses jovens, oferecendo oportunidades reais de conhecimento e prepará-los para o seu sucesso profissional. Empreender é realizar um sonho. E o Sebrae São Paulo dá as mãos para cada pessoa que tem esse sonho. E esse sonho se transformando em realidade significa para nós gerar indicadores financeiros positivos, aumentando renda, gerando mais e mais empregos no nosso país. Despertar com empatia e interações inovadoras o comportamento empreendedor de cada pessoa para potencializar as oportunidades de negócios no Vale do Ribeiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto